Oi gente, eu vou mostrar pra vocês as minhas maquiagens Eu vou mostrar pra vocês as minhas maquiagens Espero que vocês gostem Um joguinho assim pra ser pintado no papel, maquiando eu uma modelo Aí eu gostei muito e veio com esses glosses que eu uso, é pro papel Parece que é tudo de verdade Olha que lindo Pra que tenha um estilo meio... Tem uns isso Quem tem um estilo... Tem esse E quem tem um estilo... Ah, faxinista Tem esse Soja que tem a selvagem, um lilás Olha De top model A docinha, que é um bem clarinho E a mais elegante Tem esse Um bem escurinho Esse aqui se chama... Winnie Tá acabando, mas eu gosto muito dele Olha o nome, ó Tem este Que se chama... É bem com uma barra de maquiagem Que depois eu vou mostrar pra vocês Que assim... É um hidratante Mas que vem com um batom E eu uso por causa que dá bem... Esse daqui é um... Bem escurinho Olha que eu... Que eu deixo aqui pra vocês verem Esse daqui é meio confuso Sabe... Que vem em outra cor Na verdade vem em outra cor No embalagem tem outra Ó É esse daqui, ó É assim a cor dele Depois eu... Agora eu vou mostrar pra vocês A cor desse É um mais clarinho Aqui, ó Que é uma ferida Esse é assim Esse daí, terceiro Tudo esparramado O docinho É assim Um bem clarinho também A gente sente um creme Bem cheiroso Que você passa na boca Dá vontade de lamber Ou mais Por água Eu comi aqui Esse daqui, ó Meio elegante Assim Arrumadora É o meu favorito Esse arrumadora É muito lindo Olha Esse daí de cima No primeiro É lindo Também eu vou comer Que eu adoro E aqui Esses três Daí tem gostos Que é o selvagem Que é igualzinho Que o outro clarinho Só Que é diferente O embalagem E também Diferente o gosto É assim Não sei por que Mas eu tenho Uma vontade de comer Tem esse daqui Brilhinho Brilhinho É igual Que esse daqui, ó É igual Que esse Mas só que tem brilho Que vem Uma caixinha Que também Vem com Esse Que vem Esses juntos E vem Outra barra Que tem sombras Também mais glosses E Eu vou mostrar já Esses glosses Que tem Olha Esta parte São dos outros glosses Que tem Eu não vou poder mostrar Muito Porque daqui a pouco Acaba a memória Acaba a memória E depois Esta é a minha caixa De pincéis É isso Não é a dois É que tem Os pequenininhos É editais Tá bom Nós temos Esse Que aparece Para Cheiros Coisas Ai É tão gostoso Temos Esse Que aparece Passinho Lux Temos Esse Um Normalzinho Um dos Fininhos Outros E Os dois Dos fininhos Ai Que gastos Tem Esse daqui De sombra Esses dois Esse daqui Me deu Minha mãe E esse daqui É Veio Aquela coisa De lá Isso Olha Olha Que gastinho Linda Cor Vamos Para Sombras Sombras Para Sombras Eu tenho Este E também Vem Aqui Que é Esse daqui É Sombras Em Pasta Vou mostrar Para vocês Olha Tem quase As mesmas Cores Eu acho Quase Só Que Nesta Tem Brilho Primeiro A De Hipó Que Eu adoro Essas De Hipó E Esta Barra Me Deu A Minha Mãe Olha Que As cores Mais Chiques E Favosas Vem com Esse Pincel Minhas Cores Favoritas Que São Misturadas Assim Misturo Esse Com Esse Assim Fica Bem Misturadinho Olha O Esparcinho Bem Esparcinho Agora Se esparcione Fica Bem Clarinho Mais Ou Menos Clarinho Sabe Mas Fica Bonito Olha Se tem Uma Dessa No Olha Fica Lindo Que Azul Mais Lindo Gente Olha Daqui Do Meio É Brilhante Igual Que Tem Esse Rosa Daqui Que É Brilhante Eu Adoro Adoro Olha Quase Me Acho Que É Uma Base Né Eu Não Usamente Eu Uso Brincar De Barbie Aí Eu Me Maquio Com Barbie Mas Vocês Me Dão Uma Nunca Me Dão Blush Por Caso Que Se Eu Passo Blush Cada Vez Eu Pareço Uma Palhaça Eu Fiz Até Minha Irmã Bebê Rir Mais Claro Da Cor Da Barba Eu Trouxe Aqui É Da Mesma Cor Da Barba Eu Gosto De Me Parecer Muito Com A Barba Gente Momento Aí Se Eu Mostrei Muito Bem As Coisas É Por Que De Repente Dá Uma Sensação Que Vê Tudo Borroso Tô Aqui Nos Olhos Fiz Assim Vejo Tudo Borroso E Tem Uma Esponjinha Que Olha Você Faz Assim A Minha Base É Essa Da Que Vocês Estão Falando Você Tem Que Passar Com A Mão É Não Repite Essa Parte Olha Minha Base É Linda Gente Linda E Você Deve Estar Não Tem Que Passar Com Mão Nada Isso Olha Minha base Nada De Isso Pronto Vocês Já viram Umas repetidoras Que eu já fiz Né Pois é Essa base Você levanta Assim E tem Aqui Uma esponjinha Eu Eu uso Eu uso Olha Já Olha Já Que Branca Ela É A Minha Favorita Deixa Aqui Pega Um Pouquinho E Passo Na Outra Mão Que A Outra Tá Cheia Para Cores Não Aparece Muito Aqui Também É Quase A Minha Cor E Na Câmera Não Vai Dar Para Ver Muito Bem Deixa Que Eu Pego Um Um Mais Bem Forte Pronto Olha Bem Clarinho Olha Deixa Eu Passar Aqui Não Sei Se Dá Para Ver Aí Tá Vendo Olha Bem Clarinho Essa é a minha base É a única base Que eu tenho Não Uso Base Mas Agora Vamos Para Parte De Blush Eu Tenho Esse Daqui Olha O que Me deixa Palhaça É O que Eu Adoro Mas Que Me deixa Palhaça Olha Eu Vou Mostrar Para Vocês Vou Pegar Aqui Um Pincel Para Passar Mostrar Para Vocês Eu Uso Daqui Mes E Depois Eu Mostro Para Vocês Que Bonito Fica Esparcido Primeiro Colocando Tem O que Ver Deixa Ver Deixa Ver Aqui Vai Cargar Na Prama Muito Bem Ai Que Rosa Que Rosa Agora Olha Esparcido Esparcido Tonto eu tenho outro aqui ó aí de baixo aí eu tenho também que eu esqueci de mostrar para vocês eu entro as minhas sombras tem essa daqui que é da avó e é uma ásua é uma francesca que tem um crio chamado ele é essa Esse aqui eu uso pra fazer a minha roupa. Sabe de quando tem um pauzinho aí eu faço assim com esse blush aqui. E essas coisas são mais. Isso daqui quando eu não tinha blush, sabe o que eu fazia com esse pauzinho? Eu com esse rosinho usava blush. Eu tinha somente sete anos, agora eu tô com oito. A partir dos sete anos eu fiquei doida. Ainda tô doida mesmo, viu? Um pouquinho mais. Vai melhorar. Não é de maquiagem, mas... Eu uso, né? Essa daqui é... Olha, eu tenho aqui passado, olha. Vou passar de novo aqui pra vocês, que eu sou a mesma. Eu fui a que passei hoje mesmo. Que burro. Olha. Tá vendo, ó? Tá vendo aí, ó? Pois... Ele faz pontinhos. Ele, assim, é gruda, gruda com esses pontinhos daqui. Aí você passa e só vem um pontinho. O resto fica tudo transparente, assim. Dá pra Neide, que ela me deu. Um beijo pra tia Neide. Um beijo. Um beijo pra todas as minhas tias. Um beijo pra vovó. E um beijo pra mamãe. Vou deixar o link do canal da minha avó, da minha avó e da minha mãe aí embaixo. Na verdade, quem vai deixar vai ser minha mãe. Por causa que eu... 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 Na verdade, eu... Eu não sei. Assunto de YouTube vai pra minha mãe. Assunto de YouTube vai pra minha mãe. Marrom. Pois é. Marrom. Marrom. Olha aí. Marrom, preto e rosa. De novo. Marrom. Que é esse daí, olha. Marrom, preto e rosa. São lindos. Eu passei já uma vez pra minha mãe num vídeo. Marrom. Pois é. Ah, sim. Na minha penteadeira, gente. Isso daqui não é maquiagem. Mas na minha penteadeira... Eu também tenho outras coisas. Tipo, objeto. Por exemplo. Para eu me lembrar das minhas cachorrinhas. Eu tenho fotos. E eu tenho... Acho que eu tinha... Vou revelar um segredo pra vocês. Quando tinha... Acho que com seis anos. Eu parei de usar a chupeta. E as minhas cachorras sempre chupavam ela e mordiam. E eu guardei nessa caixinha pra me dar de lembrança. Já que eu não tô com elas. Pois eu me lembro assim. E também tenho aqui... Eram mais novinhas. Aqui tá a Julie. E aqui tá a Shiva. E aqui quando já estão mais belinhas. Julie e Shiva. Olha como a Julie cresceu, gente. E olha aqui na fotinha. Olha que pequenininha. E olha aqui, Julie. Uma espelhinha. Uma espelhinha. E eu tenho um MP3. Que é de Santander. É de Santander? É de Santander. Tá vendo aqui, ó. Que tem uma marca. Santander. Ele não tá funcionando porque não tem um carregador. Tá vendo? Só isso pra brincar de celular. E agora... Olá! Espero que vocês tenham gostado. Dá like! Like! Se alguém gostou, dá like! Like! que se inscreva no canal aí de baixo deixe nos comentários e fale qual é a tua maquiagem favorita de gloss qual é a tua favorita de lápis, de sombra de blush seja o que vocês mais gostaram se vocês gostaram do meu esmalte se vocês não gostaram, se vocês acharam bem colorido, se vocês gostaram da minha penteadeira, que eu mostro agora minha penteadeira, gente olha você fecha isso daqui assim faz assim e depois você faz assim e fecha e você depois abre assim e depois tem isso daqui deixa aí nos comentários se vocês gostaram então tchau